Não sei se vocês lembram daquele meteorito, né, daquela bola de fogo que explodiu lá em Michigan em 2018. Se vocês não lembram, vou dar uma ajudinha aí pra vocês, tá aparecendo agora aí, né, essas imagens, que inclusive a gente mostrou aqui no canal, né, aconteceu no dia 16 de janeiro de 2018, né, um pequeno asteroide, ele explodiu ali nos Estados Unidos sobre a região de Michigan e isso foi muito falado, muito comentado na época, né. O fato é que esse meteorito, ele foi recuperado, tá, e ele foi estudado, ele foi analisado e eles descobriram algo incrível, né, que esse meteorito, ele possui mais de 2.000, na verdade, muito mais do que 2.000, 2.600 compostos orgânicos que podem estar diretamente ligados na origem da vida, não só aqui na Terra, né, mas quem sabe de todo o universo, né, tipo, talvez isso tenha alguma ligação com aquela ideia da panspermia e tudo mais. É sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, eu só peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Então, esse meteorito, ele caiu em Michigan, né, no dia 16 de janeiro de 2018, tem um vídeo aí, deve estar passando pra vocês mais uma vez, e ele foi estudado, né, por uma equipe internacional de pesquisadores liderado por Philip Heck, né, que ele que é o curador do Field Museum e também ele é professor da Universidade de Chicago, né. Eles conseguiram estudar o meteorito ainda fresco e aí eles descobriram algumas coisas. Por exemplo, o meteorito, ele é do tipo condrito, tá, então ele tem origem no início do sistema solar, tá, ele tem origem naquela nuvem molecular que formou o Sol, que formou os planetas, então, é um meteorito que tá ali, intacto, bonitinho, né, não sofreu diferenciação, ou seja, não pertenceu a nenhum objeto grande, não pertenceu, não é um pedaço de um planeta, nem da Lua, nem de nada, então, ele tá ali, intacto, bonitinho, né. Tudo bem que sofre aquele aquecimento quando ele entra aqui na atmosfera, que ele explode ali, né, tem um aquecimento, mas, de qualquer forma, a região mais interior dele permaneceu intacta. Como ele foi encontrado logo em seguida lá, num água congelado, então, as fissuras que são naturais da rocha, elas, pelo tempo que ele foi encontrado, não foi suficiente pra qualquer material terrestre penetrar pelas fissuras e acabar meio que contaminando o interior dessa rocha. E aí eles descobriram que ele é um meteorito do tipo condrito H4, um meteorito muito, muito raro H4, quer dizer que ele é alto, ele tem níveis altos de ferro, isso é um meteorito muito, muito raro mesmo, inclusive, desse mesmo tipo de meteorito com o drito H4, né, a gente também tem lá na nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, inclusive, né, e aí o que eles encontraram? Mais de 2.600 materiais orgânicos, né, da época que o sistema solar ainda era jovem, né, materiais que são compostos de carbono, e eles podem estar diretamente ligados à origem da vida, né. Se você não conhece a teoria da panspermia, ela fala mais ou menos, talvez eu faça depois um, talvez não, com certeza, depois eu vou fazer um vídeo falando tudinho sobre a teoria da panspermia, mas basicamente, dando uma pincelada aí geral pra vocês, a panspermia diz que a vida, ela pode meio que ser salpicada, digamos assim, né, semeada por meteoritos que vão colidindo com outros planetas, asteroides que colidem, pega uma parte, vai, parte desse planeta acaba meio que sendo lançada pro espaço, acaba contaminando outro planeta, e por aí vai. E isso também poderia acontecer de forma interestelar. O Muamua tá aí de prova, né, também teve já outro também que foi confirmado aí como objeto interestelar, então, até mesmo viagens interestelares compostos orgânicos podem fazer. E quem sabe isso seja exatamente a origem da vida. Que isso é, isso compõe, né, os blocos primordiais da vida, a gente já sabe. Agora, o que os cientistas querem entender é como que acontece o salto desses compostos orgânicos, né, dos blocos primordiais pra que a vida exista, pra vida prosperar, né, pra vida se manifestar de fato. Eles dizem assim, né, que ter encontrado o meteorito rapidamente foi essencial pra preservar a peça que poderia ser contaminada por agentes biológicos terrestres, né, que se infiltrariam nas rachaduras do meteorito. Então, é justamente como eu disse, né, como foi encontrado muito rápido, apesar de sofrer esse aquecimento conforme ele entrou aqui na nossa atmosfera, né, foi aquecido, gerou uma explosão, foi uma bola de fogo, como vocês devem estar vendo aí nas imagens agora. Então, mesmo assim, já sofre alguma... Diferente de Beno, né, Beno, a gente tá lá agora coletando amostras dele e a gente tá coletando lá no espaço, não sofreu aquecimento nenhum. Então, imaginam que a gente não pode descobrir sobre Beno, né. E aí, o Philip Heck, ele disse assim, né, que ele que é o líder do estudo, que inclusive foi publicado na Journal of Meteoretics and Planetary Science, nessa revista, agora no final de outubro, tá, e ele disse assim, nós estamos bem certos de que a adição de materiais orgânicos, de meteoritos no inventário da Terra, foi importante. No caso, esse importante seria pra... pra o surgimento da vida. E se os meteoritos realmente guardam, e tudo indica que sim, eles guardam no interior deles o segredo da origem da vida, eles podem ser as sementes que levam a vida para os planetas, né, no caso, que trouxe a vida pro nosso planeta, se isso realmente for confirmado, com novos estudos no futuro, principalmente agora, né, que a gente tem aí até Beno, né, que a gente vai poder estudar com mais detalhes, então, isso quer dizer que essas sementes, elas não estão atingindo só o nosso planeta, não só a Terra, né. Todos os planetas são constantemente bombardeados por rochas espaciais. Então, será que a vida seria muito mais comum do que a gente imagina, né? O que você acha, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todas eu deixo num comentário fixado aqui embaixo. E muito obrigado aos apoiadores, valeu, de verdade. O link do nosso apoia-se também tá no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo, e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho